Música Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia Como sempre, rechadaço de informações Antes de começar a trazer as notícias, peço pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo aí a Bet7K Que é a grande aposta do momento Na Bet7K, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100 O limite máximo de bônus são 1.200 reais Indicando, amigo, você também ganha 20 reais aí pra poder estar apostando Bet7K, parceira do canal Futebolasso O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Bom galera, temos algumas notícias importantes pra trazer pra vocês E vamos falar bastante de reforma aí de São Januário O Vasco e a Prefeitura estão próximos de um acordo Que pode ser aí o pontapé inicial Pro Vasco conseguir, enfim, realizar, enfim, a modernização da colina histórica Eu vou ler pra vocês uma matéria do Globoesport.com E logo na sequência eu vou trazer pra vocês uma entrevista Que o prefeito da cidade, Eduardo Paes, deu ontem ao Globo Confere aí, vamos lá O Vasco está em vias de vender 70% de seu futebol para 777 partners Mas manterá São Januário como patrimônio do clube associativo E tem planos para o estádio em um futuro próximo O clube tem negociações avançadas com a Prefeitura do Rio de Janeiro Para receber o potencial, guarda essa frase Potencial construtivo, ou melhor, duas palavras aí Referente ao complexo de São Januário As eventuais receitas seriam usadas para reforma, modernização e ampliação da capacidade Para 40 mil torcedores As conversas com o prefeito Eduardo Paes começaram em janeiro E esquentaram nos últimos meses A negociação está sendo tocada diretamente pelo presidente Jorge Salgado E pelo vice-presidente geral Carlos Roberto Osório A expectativa é que num novo encontro, ainda no mês de agosto Conclua o acordo definitivo Ou seja, está com a expectativa de ainda esse mês Esse acordo aí ser finalizado A negociação prevê que o potencial construtivo de São Januário Seja transferido para o clube Que poderia negociá-lo com investidores privados Interessados em construir em outras áreas do Rio de Janeiro Algo semelhante ao que aconteceu no Porto Maravilha No centro da cidade Com os recursos arrecadados O Vasco teria a obrigação de investir na modernização de seu estádio E aqui tem um depoimento do prefeito Eduardo Paes ao Globo Eu tenho uma conversa muito avançada com Jorge Salgado Que a ideia é a gente transferir o potencial construtivo Ou seja, o direito de construir em São Januário Um exemplo Ele tem o direito de construir um prédio Vamos imaginar que ele pode construir um prédio onde está São Januário Nós vamos transferir esse potencial construtivo Para que o Vasco possa vender isso para o setor privado Em outras áreas da cidade Por exemplo, a Barra E o Vasco só poderia usar o recurso dessa venda Para fazer a reforma do estádio de São Januário É um direito com um fim específico Você ganha o direito que é o de construir Você vende esse direito Só que o fruto desse recurso Não pode ser para contratar jogador Não pode ser para pagar salário E não pode resolver dívidas do clube Só pode ser usado para obras de reforma de São Januário Que é o estádio mais lindo do Rio de Janeiro E o prefeito Eduardo Paes ainda complementou essa situação Dizendo o seguinte Ele foi questionado sobre se ele tem Obras para o entorno já previamente planejadas Ali é muito condensado Muito consolidado Então não tem como ficar pensando em muita desapropriação São Januário é um espetáculo Ele precisa ser modernizado Para finalizar, ele é vascaíno E foi perguntado se ele aprova a SAF Aprovo Acho positivo Eu vejo no presidente Salgado Um esforço muito grande Os clubes são sempre movidos a muita paixão E sem querer criticar as práticas do passado Eu vejo uma visão mais estrutural Mais estratégica Que começou com o Flamengo aqui no Rio O Landim de fato é um exemplo de gestor Mas você olha hoje para o presidente do Botafogo O presidente do Fluminense para o Salgado Do Vasco você vê muita qualidade na gestão dos clubes E a situação aqui é a seguinte Pelo que eu entendi Eu não sou um cara especialista em engenharia Nesse tipo de situação O tal do direito de construção Que foi muito debatido e falado dentro da matéria aqui Parece que é o seguinte O Vasco esse tal direito a prefeitura estaria cedendo Ao Vasco da Gama E ao ceder ao Vasco O Vasco poderia ir ao mercado e vender esse direito de construir E aí vendendo esse direito O Vasco receberia uma grana por esse direito de construir Que não necessariamente poderia ser utilizado dentro de São Januário Poderia ter sido utilizado numa outra área Mas o Vasco receberia o dinheiro E o dinheiro não seria necessariamente Aliás, o dinheiro obrigatoriamente Teria que ser utilizado para a modernização e ampliação de São Januário O Vasco não poderia usar um centavo do dinheiro Para outra situação que não fosse a modernização do estádio Salário, contratação de jogador Zero Isso não poderia acontecer E o final da matéria aqui Tem outros termos também interessantes Prestes adquirir 70% da SAF do Vasco A 777 está ciente e aprova a negociação Para a empresa seria vantajoso ter um estádio reformado E com maior capacidade Sem a necessidade de investir seus próprios recursos Nesse caso, o valor do aluguel para o grupo americano aumentaria Logo, subsequentemente A associação do Vasco teria mais receita Por esse aumento do aluguel O acordo com a 777 prevê o pagamento de um aluguel anual de 1 milhão O contrato, no entanto, aponta Que caso o clube reforme São Januário com seus próprios recursos O valor seja real e o estádio Que foi o que eu falei E aqui, na minha maneira de enxergar Tem uma pegadinha do malandro Que eu não sei como a prefeitura vai resolver isso Estádio para 40 mil torcedores Para quem é de fora do Rio Nunca foi em São Januário Acha tudo lúdico 40 mil, 50 mil, 60 mil Faz um estádio de 200 mil Sem conhecer São Januário Chutar valor é loucura Tem propriedade mais para falar Quem convive em São Januário Quem vai ao estádio Ou já foi Porque você sabe As ruas são super apertadas Você só tem uma via de acesso Que é a Avenida Brasil Então E uma coisa que eu já venho batendo na tecla aqui Hoje está praticamente insuportável Andar em São Januário dia de jogo O jogo lota A galera tem aquela cultura De ficar do lado de fora do estádio No churrasquinho Tomando uma cerveja Ele bebendo ao redor E você mal consegue andar De novo Eu tive que ir à mega loja Para poder pegar o ingresso da social Que eu ganhei Do banco BMG Pela campanha que eu estava fazendo para eles E teve um momento que eu parei Fiquei parado 15 minutos lá na calçada Esperando Dar uma aliviada no fluxo Para andar Porque não dava para andar Você ficava preso no meio da multidão E não ia para frente E não ia para trás Então quem convive em São Januário Está desconfortável Uma coisa é A rua cheia Todo mundo ali trocando É uma ideia A rua não está cheia A rua está super lotada Ao ponto de você ter dificuldade De conseguir andar Então está nesse nível Isso com 20 mil Eu não sei como vai ficar São Januário Com 40 mil Se com 20 já está quase inviável Eu não sei aonde vão Enfiar 40 mil pessoas ali No estádio Você coloca Se aumenta o teto do estádio O estádio sobe Tanto que São Januário Não é um estádio muito alto Se você for comparar com Maracanã É como se São Januário Fosse a metade da altura Você tem ali Já viu quando vende ingresso Para o Maracanã Tem sul superior Sul inferior Norte inferior E norte superior Então São Januário É como se tivesse setor inferior Você sobe o estádio Mais um andar E você dobra a capacidade ali Então assim Isso dá Mas como é que essas pessoas Convivem Chegam E aqui entra um ponto Que o prefeito falou Que o entorno É muito consolidado Ele até tocou no ponto De desapropriação Ou seja Pegar casas ali Derrubar Ah tua casa vale 100 mil Toma aqui Tua vale 50 Ou dar uma nova casa Para essas pessoas Em outros lugares Ele mesmo disse Que isso é inviável Porque já está muito consolidado Aquele entorno O que vão fazer Para melhorar Essa acessibilidade Eu sinceramente não sei Ah vai ter Estacionamento dentro do estádio Isso ajuda Para poder colocar o carro Mas o trânsito de pessoas Eu sou a pessoa Menos indicada Para falar Porque eu não sou engenheiro Eu não entendo de urbanismo Mas é uma preocupação Que eu tenho Quem convive em São Januário Está insuportável Praticamente andar ali Com 20 mil O que vão fazer Com 40 mil Aí é obra Para os engenheiros Urbanistas Algo precisa ser feito Porque se você Botar para 40 mil E não mexer naquilo dali Vai ficar caótico E o argumento De que Ah A galera Fica ali fora Porque a cerveja Dentro do estádio É caro Porque Enfim A galera tem o hábito E gosta de ficar ali Se tu aumentar para 40 Enfim O estádio tem que aumentar Agora eu quero saber O que eles vão fazer No entorno Para poder melhorar Toda essa situação Bom galera É isso Esse é o vídeo Que eu ia trazer para vocês Eu tenho até mais informações Para trazer Mas eu vou deixar Para o próximo vídeo Para o vídeo Não ficar muito longo Então acho que foi bem discutido Essa questão Da reforma E segundo disse O próprio Eduardo Paes Isso deve ser batido O martelo Ainda no mês de agosto Mês de agosto Que inclusive É o mês do aniversário Do Vasco O Vasco No dia 21 de agosto Completo aniversário O Vasco é fundado Em 21 de agosto De 1898 Com isso Nosso clube Vai estar fazendo 124 anos Agora No dia 21 Beleza? 1, 2, 3 Fique um bolaço Tamo junto família A qualquer momento Em volta mais Tamo junto Valeu Fui